Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 70ª sessão ordinária, em 30 de agosto de 2011. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Jorge Felipe, Elton Babu, professor Washington, Eider Dantas, João Mendes de Jesus, doutor Edson da Creatinina, Argemiro Pimentel, doutor João Ricardo, Rubens Andrade, Sônia Rabelo, Eleomar Coelho, Carlo Caiado, Ivanir de Mello, Paulo Messina, Patrícia Mourinho, Adilson Pires e doutor Eduardo Moura, 19. Assuma a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 3 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores, público nas galerias, imprensa, telespectadores da TV Câmara, os que nos ouvem nos gabinetes e demais presentes. Segunda-feira, o Ministério da Saúde celebrou o Dia Nacional de Combate ao Fumo, lançando a campanha Viver Bem é Viver com Saúde. Fique longe do cigarro. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado pela Lei Federal 7.488, de 11 de junho de 1986. Tem seu dia comemorado no dia 29 de agosto, estabelecendo que seja lançada uma campanha de âmbito nacional, visando alertar a população, principalmente os adolescentes e adultos jovens, sobre os males causados pelo fumo à saúde. Já mencionei o tema anteriormente, aqui nesse plenário, e considero de extrema importância, sempre que possível, voltar ao debate sobre os malefícios causados pelo uso do cigarro, em fumante e não fumante, ainda mais nessa data. O hábito de fumar ceifa anualmente um número incontável de vidas em todo o planeta. E no Brasil não é diferente, embora o próprio Ministro da Saúde, ao lançar a campanha, tenha declarado que já somos mais ex-fumantes do que fumantes. Sim, somos uma geração com uma herança nada afortunada, deixada pelos ícones do cinema americano e sua propaganda comercial, direta e indiretamente. Diga-se bastante eficaz, estimulou incansavelmente pessoas de todo o mundo, tamanho ao alcance dessa arte, a consumir este pequeno bastão confeccionado de forma simples e que possui 4.720 elementos químicos em sua fumaça, simples e complexo, a destruir a saúde do incalto que dele faz uso e daqueles que com ele convivem de perto. Quem nunca se encantou com as cenas de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, dando suas tragadas em Casa Blanca, ou de Gary Cooper ou Clark Gable, que hoje, sabemos, chegaram a receber 150 mil dólares por um filme para promover campanhas de cigarro. A ciência já prova que, quando você assiste aos seus ícones fumando, existirá a tendência real e natural de imitá-lo. Muitas campanhas de conscientização a respeito dos males do fumo acontecem em todo o planeta. O fato que, aliado ao empenho e seriedade dos governos, proporcionou uma queda real no número de mortes. Mas, ainda assim, teremos muitas almas que sofrem ou irão sofrer as consequências conhecidas e desconhecidas pelo uso do tabaco. Empresas do mundo todo podem protestar, fechar e sofrer com o processo de conscientização contra o fumo, mas o inegável é que vidas são preservadas pelo mesmo motivo. O controle exercido pelo governo vem provocando uma queda sensível nos consumidores de cigarro. Medidas recentes para o combate ao fumo, como a que estabelece por medida provisória, aumento dos impostos sobre cigarros, cuja carga tributária poderá subir dos atuais 60% para 81%, são certamente eficazes, portanto, podendo influir no preço mínimo, o que pode atingir diretamente o bolso dos mais jovens. Segundo o presidente do Conselho de Curadores da Fundação do Câncer e da Academia Nacional de Medicina, Marcos Moraes, em artigo do Globo, nesse fim de semana que passou, no Brasil, num prazo de 20 anos, o consumo reduziu de 32% para 17% para Moraes a adição de substâncias aromáticas, como cravo, menta, canela e açúcares, ajudam a esconder a nicotina, principal causador de dependência do mesmo artigo. O pesquisador inclui a informação de que o cigarro, com ou sem sabor, possui 66 substâncias cancerígenas e, em 90% dos casos de câncer no pulmão, o cigarro é causador direto da doença. Sobre as substâncias, desde 2006, após a ratificação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, CQCT, pelo Brasil, por meio do Decreto 5.658, 2006, a Aliança de Controle do Tabagismo, a CT1, monitora a implementação da Convenção e de seus protocolos no país. A quarta conferência das partes da CQCT, COP4, realizada no Uruguai, em novembro de 2010, aprovou as diretrizes dos artigos 9 e 10, que tratam de aditivos que aumentam o poder de atração dos produtos de tabaco. Dados do Ministério da Saúde apontam que o cigarro mata 200 mil pessoas por ano, 23 por dia, abatidas por pelo menos 50 doenças causadas pelo seu uso. Visitando o site da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura do Rio, pude constatar que existiu um movimento a respeito do tema do combate ao tabagismo de 2010, em campanha promovida internamente para desmotivar os servidores da casa. São também muito bem-vindas. Quero reiterar que o tratamento contra o tabagismo precisa do empenho e de ações permanentes e fortes na tentativa de combater incansavelmente esse mal que alcança todos os segmentos de nossa sociedade. Não podemos e não devemos permitir que nossos jovens sejam vítimas de nossa passividade sobre esse hábito que já tirou a vida de muitos e de muitos e ainda irá tirar. Como médico especialista em doença dos rins, posso afirmar que a química encontrada no cigarro acelera o desenvolvimento de doenças renais, reduzindo suas funções e piorando a qualidade de vida do usuário. Posso acrescentar a esse discurso que, como nefrologista, o cigarro aumenta a probabilidade de hipertensão arterial que levará diretamente ao aumento do número de pessoas com doenças renais. Estamos num combate a esse malefício, mas, ao mesmo tempo, estamos vendo os nossos hospitais em péssimas condições, tanto os hospitais municipais como estaduais. Estamos vendo os tomógrafos com defeitos. Estamos tendo relato de pessoas que trabalham nos hospitais do município que tem ocorrido verdadeiro descaso com a saúde pública dentro dos hospitais municipais. Segunda-feira, estivemos numa reunião no Sindicato dos Médicos, onde houve relato de médicos que têm mais de 15, 20 anos de formados, que não existem mais acadêmicos de medicina ajudando no tratamento das pessoas que chegam a esses hospitais. Eu fui acadêmico do Hospital Municipal Miguel Couto. Lá, praticamente, aprendi toda a medicina de emergência, porque a faculdade que eu fiz não me ofereceu. E hoje, lamentavelmente, os hospitais da emergência não contam com esses acadêmicos, que não só ajudam no tratamento das pessoas, como aprendem com os médicos mais antigos, como tratar de um paciente que tem um problema emergencial. A situação da saúde no Estado é grave. Ela, não só com os baixos salários, como com o número de pessoas que têm atendido as pessoas nos hospitais do município e do Estado, é urgente e necessita que, não só o secretário de Saúde do Estado, como o secretário do município, olhem para os hospitais municipais e estaduais, porque um grave problema, como diz aquele livro conhecido, é a crônica de uma morte anunciada. O que aconteceu com os bombeiros está prestes a acontecer com os profissionais de saúde nesse Estado e nesse município. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Marcelo Ará, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, colegas de trabalho. Boa tarde, equipe da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara, aos funcionários públicos presentes nas galerias. Gostaria de começar o meu discurso de hoje de uma forma muito triste e um pouco amarga, pedindo um minuto de silêncio em homenagem às cinco vítimas, em homenagem e respeito às cinco vítimas que faleceram na tragédia envolvendo o bondinho de Santa Tereza. que as famílias dessas vítimas sejam fortes o suficiente e consigam superar esse triste, trágico episódio. Um minuto de silêncio, por favor. A presidência acolhe a solicitação do vereador Marcelo Ará e determina, então, um minuto de silêncio. A presidência acolhe a solicitação do Rio de Janeiro. Espero que a polícia apure o caso o mais rápido possível, e por os seus verdadeiros responsáveis. Vale ressaltar que está tramitando aqui na Casa um projeto de lei de minha autoria e do vereador Dr. Jairinho que transforma a área da Lapa, que hoje é uma localidade do centro, em bairro. Essa área, por exemplo, de Santa Tereza, onde passa o bondinho próximo aos arcos, também faria parte do bairro da Lapa. Eu e o vereador Dr. Jairinho enxergamos que aquela área do bondinho, dos arcos da Lapa, do circo voador e da fundição progresso merece mais investimento, tanto na conservação quanto na segurança. Afinal de contas, a Lapa é quase uma grife conhecida nacionalmente e internacionalmente. Os arcos são o maior e mais antigo monumento do nosso país. E os bondinhos são símbolos e fazem parte da história da nossa cidade. Por isso, não pode ser tratado com esse descaso. E é por isso que, transformando a Lapa em bairro, vamos dar mais valor e mais atenção a um território tão importante e tão especial da nossa cidade. Peço encarecidamente ao presidente e vereador Jorge Felipe, aos meus nobres colegas vereadores, agilidade na tramitação desse projeto aqui na Casa, que tenho certeza que terá apoio total do nosso prefeito Eduardo Paes. Mudando de assunto, para levantar um pouco o astral dessa semana, gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Turismo e ao secretário Antônio Pedro Figueira de Melo pelo golaço que fizeram com a realização do UFC, que é o Ultimate Fight Champion, o maior campeonato mundial de MMA, que é o esporte que mais cresce no mundo. Esse esporte, inclusive, tomou o lugar do boxe numa esfera mundial. O MMA é um confronto com poucas regras entre modalidades diferentes de artes marciais. Há dois meses atrás, havia elogiado esta Secretaria, a Secretaria de Turismo, por essa conquista de trazer ao Rio o UFC. Fui questionado por alguns vereadores e até por alguns eleitores, se realmente esse evento era importante para a nossa cidade. E o resultado está aí. Uma promoção incrível a favor do Rio de Janeiro. 20 mil pessoas lotaram o HSBC Arena na Barra da Tijuca, sendo que 10 mil fãs do esporte vieram de fora do Rio, de outros lugares do nosso país. 90% dos leitos dos hotéis da Barra da Tijuca estavam cheios e 80% dos leitos dos hotéis e routers da Zona Assunto também estavam. Essa estatística é excepcional, levando em conta que nós estamos em baixa temporada. As lutas foram exibidas em 145 países de 20 idiomas diferentes e atingiram cerca de 154 milhões de lares. É importante ressaltar que já tiveram mais de 100 edições do UFC pelo mundo e, pela primeira vez, essa edição leva o nome da cidade acoplada ao nome do evento, que é o UFC Rio. O evento movimentou aqui no Rio de Janeiro aproximadamente 15 milhões de reais aquecendo a indústria do turismo, bares, restaurantes, hotéis, táxis, shoppings, ambulantes de praia, etc. Nesse caso, não tenho a menor dúvida que o investimento da RioTour nesse evento foi muito proveitoso financeiramente para a nossa cidade. Acredito que nas próximas edições aqui no Rio, pelo tamanho do evento e a proporção que o MMA está tomando, vai ter briga na iniciativa privada para patrocinar ultimente. Aproveito o assunto em pauta para fazer um apelo à Comissão de Cultura, ligada à Secretaria Municipal de Cultura, que aprova as homenagens feitas através de placas e bustos em nossa cidade. que aprove o meu projeto e o da Liga Carioca de Jiu-Jitsu na construção de uma justa homenagem à família Grace e ao mestre Carson Grace. Essa estátua seria colocada em Copacabana, na rua Figueiredo Magalhães. O lendário Carson foi o ilustre morador do bairro durante praticamente toda a vida e a sua academia funciona naquela rua há quase três décadas. Essa estátua já tem apoio total do secretário de Conservação do município, Rodrigo Osório, responsável pela construção dos monumentos, e do secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, já que essa estátua seria construída na área do metrô, no qual está sobre a jurisdição do secretário deputado federal, Júlio Lopes. Estou aguardando uma resposta e o bom senso da Comissão de Cultura. Carson Grace e a família Grace foram os inventores e os maiores divulgadores do MMA, que também é conhecido popularmente como Vale Tudo. Termino o meu discurso homenageando o patriotismo dos nossos vitoriosos guerreiros que sábado brilharam na arena do HSBC. Um é o atleta minotauro, saindo de várias contusões, não estava totalmente apto para lutar, mas enfrentou este desafio apenas para contemplar os brasileiros que nunca haviam assistido ele ao vivo, apenas pela televisão. E o outro é o Anderson Silva, conhecido mundialmente como o Spider-Man. Depois da luta, ele fez uma analogia à tão famosa fala do Capitão Nascimento e disse a todos aqui eles nunca serão. O lutador quis dizer que os gringos aqui no Brasil nunca vão ser campeões. Isso por causa da força, do amor e da emoção do povo brasileiro que toaram durante grande parte do evento a música. Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Realmente foi um momento único. E eu, como vice-presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, só tenho a dizer uma coisa. Que venham, quanto antes, os próximos eventos que vão divulgar a nossa cidade mundo afora. Finalizando, senhor presidente, são eles, ainda em 2011, o Rock in Rio. Em 2012, o Rio Mais 20, uma conferência mundial com o objetivo de salvar e preservar o meio ambiente, exatamente 20 anos depois da histórica Eco 92. em 2013, a Jornada Mundial da Juventude Católica e a Copa das Confederações. Em 2014, a Copa do Mundo. Em 2015, o aniversário de 450 anos da nossa cidade maravilhosa. E, finalmente, em 2016, as tão faladas, esperadas e sonhadas Olimpíadas. Se, nos próximos anos, os parlamentares políticos e o poder público do nosso município trabalharem de forma dedicada, comprometida e honesta, não tenho dúvida que o Rio vai bater Londres e Paris e se tornar a cidade mais visitada do mundo. Assim sendo, elevando significamente o nível de vida do cidadão carioca. E, claro, o mais importante de tudo, gerando empregos. Estamos juntos sempre. Muito obrigado pela palavra, presidente. Desculpa se eu me estendi. Um abraço. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, funcionários, da casa, servidores presentes aí, como tem acontecido nos últimos dias aqui no plenário, defendendo justamente os seus interesses. Nós hoje queríamos, estamos todos nós aqui de plantão na discussão desse projeto polêmico, o projeto 1005, que, teoricamente, capitalizaria capitalizaria o FUNPREVI. Tivemos ontem um dia de muitas discussões na casa. E acho eu, não diria nem que acho eu, tenho absoluta certeza de que a principal orientação que nós precisamos ter em relação ao que acontece nas casas legislativas, ao que acontece nos palácios do poder executivo e também no judiciário, o principal trunfo que todos nós temos como sociedade é a informação. Se nós não soubermos o que está acontecendo, se nós não entendermos o que se passa no nosso país, evidentemente, seremos sempre vítimas da propaganda, vítimas e, muitas vezes, do engano. Vejam como é importante a pressão e a participação da sociedade. Nós vimos os episódios que aconteceram, que vêm acontecendo em Brasília, no Congresso Nacional. Vimos a opinião pública através da imprensa denunciar os gravíssimos episódios de corrupção que aconteceram lá no Congresso Nacional com alguns deputados. E temos o último exemplo. Todos nós, ou pelo menos a maior parte de nós, ficou estarecido ao assistir pela televisão aquela cena da propina sendo dada para a deputada Roriz, lá em Brasília. Pois bem, a opinião pública, a sociedade toda, achou que estava resolvido o problema mostrando que havia corrupção e que não havia a menor chance dessa parlamentar continuar no exercício do seu mandato. Pois foi pega em flagrante recebendo recursos antes de ter sido eleita. Pois bem, graças a algo que continua infelizmente vigente nas casas legislativas brasileiras, que é o voto secreto, graças exatamente àquilo que muitas vezes tenta se fazer que é esconder o que está acontecendo, graças ao voto secreto, o Congresso Nacional ontem marcou um dos maiores tentos negativos da sua história, uma das votações mais vergonhosas que nós podemos avaliar, que foi a absolvição da deputada Roriz por um número bastante significativo de deputados. Ou seja, ela, para os deputados que votaram a favor, não incorreu em erro porque ela foi subornada antes de ser deputada federal e por isso os seus colegas deputados na sua grande maioria votaram favorável à sua absolvição. Ou seja, tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que não tem visibilidade e transparência acaba sendo nocivo para o conjunto da sociedade. Nós aqui nessa casa estamos discutindo um projeto que precisa cada vez mais de transparência, que precisa cada vez mais do conhecimento em momento algum nenhum vereador dessa casa disse que o governo não acertou em tentar resolver o problema da insolvência do Fundo Previ ou do Fundo Previ. Eu não sei se falo Previ ou Previ, depende do peso financeiro. Nós não negamos isso. O que nós temos dito todos os dias e ontem foi um dia em que isso foi mais uma vez confirmado, foi que nós, vereadores, os 51 vereadores dessa casa, não tem, não podem ter segurança na votação desse projeto porque existem vários lados obscuros desse projeto. O Tribunal de Contas que veio ontem aqui e quero aqui aproveitar para fazer um elogio público ao presidente do Tribunal, doutor Thier Montebello, e do seu corpo técnico, que é um corpo técnico de primeira. São funcionários públicos de primeira qualidade. Eu tenho utilizado muito Tribunal de Contas, eu tenho pedido no momento, inclusive, pedir uma inspeção em todas as OS que estão aqui no Rio de Janeiro para saber aqui elas estão andando corretamente, aonde existem problemas para o governo corrigir. Esse corpo técnico tem sido maravilhoso, dando informações excelentes para embasar o trabalho dos vereadores aqui do Legislativo. ontem, mais uma vez, ele veio aqui e, numa posição completamente independente, disse com todas as letras que não tem condições de nos informar, os vereadores, os detalhes que nós estamos precisando saber para nos definirmos em relação ao projeto. Nove vereadores apresentaram e entregaram ao Tribunal de Contas na semana retrasada 15 perguntas que nos deixam ainda sem entender bem a questão do FUNPREVI, da capitalização do FUNPREVI. O Tribunal de Contas nos disse que não tem condições ainda de responder e, proximamente, numa data não marcada ainda, ele nos devolverá, nos mandará as respostas às nossas perguntas. O que significava isso para nós ontem? Não tendo essas informações, não era justo, não era correto e honesto com os funcionários públicos nós votarmos alguma coisa do interesse de todos os funcionários públicos sem que tivéssemos a certeza que estávamos votando o melhor ou que aquele melhor não era o melhor e deveríamos modificá-lo de alguma maneira ou através de emendas ou através de um substitutivo ou através até de um outro projeto do próprio governo, se fosse o caso de pedirmos, de não aceitarmos aquele projeto do projeto de lei 1005. Então, nós não temos a menor dúvida e saímos daqui dessa casa ontem com certeza que se houvesse, se fosse colocado em votação esse projeto, nós não deveríamos votar. Nós, vereadores, não poderíamos votar. Ou não estaríamos presentes. Ou votaríamos contra. que era a nossa posição se insistissem em colocar em votação hoje esse projeto de acordo com o que tínhamos hoje. Essa posição, ela tem que ser muito clara e é por isso que é muito importante a presença dos servidores e lamento que seja somente nesse projeto. Eu queria os servidores aqui presentes em outros projetos de interesse. Nós votamos aqui coisas de interesse, não só dos servidores, mas da sociedade. nós votamos aqui, por exemplo, a instalação, a implantação da taxa de iluminação pública, um grande absurdo. Não tivemos aqui, infelizmente, a sociedade presente para pressionar os vereadores que na sua maioria acharam que era justo votar uma taxa da iluminação. Nós votamos aqui o projeto das organizações sociais que agora a Assembleia Legislativa está tendo uma pressão muito maior e aqui fomos mais uma vez vencidos por aqueles que acharam que a solução do problema era terceirizar a mão de obra e essa terceirização não tenho a menor dúvida. Vai nos criar problemas a nós servidores porque está diminuindo cada vez mais o contingente de servidores que descontam para o Previ, descontar a Previ e agora para o dinheiro para o Fundo Previ, diminuindo a massa de servidores que vão ajudar a capitalizar, a dar recursos, recursos para o pagamento das suas aposentadorias. Quando nós vemos que secretarias como a de saúde vêm perdendo mil, mil e duzentos funcionários por ano por aposentadoria e temos, tínhamos há quatro anos atrás 35 mil funcionários na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje só temos 25 mil. Por quê? Alguns se aposentaram e a reposição foi feita com mão de obra terceirizada, o que é um grave problema para o servidor público do Rio de Janeiro. Isso está ocorrendo em outras secretarias onde a terceirização cada vez caminha maior e é importante que o servidor entenda que terceirização, além de acabar com o funcionário de carreira, além de acabar com aquele funcionário que pode, deve, ter um plano de cargos, carreiras e salários para evoluir na sua atividade, isso é essencial. Também é saber que quando você terceiriza essa mão de obra, você imediatamente está diminuindo o número de servidores públicos, está diminuindo o aporte financeiro para a previdência desse bloco de 160, 165 mil funcionários públicos que somos hoje. Essa posição tem que ficar bem clara. Alguns vereadores já têm essa posição bem clara. Hoje, matéria que está publicada no Jornal do Dia, na página 16, do Jornal do Dia, cujo título é alerta aos servidores, nós estamos fazendo um pequeno resumo que há pouco espaço para se inscrever ali, um pequeno resumo e a nossa posição absolutamente contrária a esse projeto que está em tramitação nessa casa. E hoje tivemos aqui durante a manhã uma outra modificação no quadro, mas que eu quero relatar aos funcionários, já fizeram ali uma manifestação de alegria, já conversamos até ali fora, eu e outros vereadores, mas que eu quero que todos tenham o pé no chão, porque nós precisamos de ter tudo isso escrito. o que aconteceu é hoje de manhã haveria uma reunião para o parecer das comissões, da Comissão de Finanças, da Comissão de Justiça, da Comissão de Saúde, que iriam dar seu posicionamento sobre o projeto. E, lamentavelmente, boa parte, não houve, às 1h30 da tarde, na hora marcada para que a reunião começasse, não havia coro. e vejam, o coro não era dado nem para os vereadores contrários, lá estávamos eu e a vereadora Andréia e o vereador Carlos Eduardo, que daríamos pareceres contrários ao projeto. Mas faltaram exatamente os vereadores do governo. Isso é que é estranho. Os vereadores do governo faltaram e a reunião não pôde ser executada. E, a seguir, um dos membros da Comissão de Justiça, o vereador Jorge Pereira, avisou ali aos servidores presentes no hall que estava alterando seu parecer e dando um parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Parecer esse, que se acompanhado como será pela vereadora Tereza Berger. Terá que ter ainda o terceiro membro da comissão, que é o vereador Luiz Carlos Ramos. E é preciso que a gente deixe tudo bem claro quem são as pessoas, a quem a gente precisa ler, o que é que se entender. O vereador Jorge Pereira, segundo disse, está fazendo um parecer pela inconstitucionalidade. A vereadora Tereza Berger vota pela inconstitucionalidade. Falta o voto do vereador Luiz Carlos Ramos. Se os três derem o parecer pela inconstitucionalidade, o processo, o projeto vai ao arquivo. Se dois derem o parecer, o projeto volta ao plenário para ser votado por todos os vereadores. E, mais uma vez, vocês estarão aí para cobrar dos vereadores o posicionamento. Já que a própria comissão, se a maioria da comissão técnica, como as outras comissões de mérito, tem parecer contrário a esse projeto, provavelmente, fica cada vez mais claro que o projeto não é aquilo que se esperava, nem é o projeto do interesse dos servidores públicos. Então, fiquem atentos. Precisamos de ter transparência, a transparência que é dada nessa casa. Precisamos de ter o voto aberto aqui na casa. Lamentavelmente, tanto na Câmara dos Vereadores, quanto na Assembleia, já optaram as duas casas pelo voto aberto, mas não podem ir contra a Constituição Federal, já que em Brasília, no Congresso, o voto ainda não é aberto, é fechado. Então, muitos votos aqui são fechados. Este voto não é fechado. Todos aqui verão se houver a vinda ainda do projeto para o plenário, se os três vereadores não assinarem pela inconstitucionalidade. se ele voltar ao Congresso, estarão a oportunidade de, no quadro e aqui presente, assistir e cobrar de cada um dos seus vereadores o voto, que agora já não temos mais dúvida, depois da reunião de ontem, depois do amendo das principais comissões, que o nosso voto tem que ser um grande não a esse projeto mandado pela Prefeitura, que é absolutamente desnecessário em relação ao que acontece hoje. Só para encerrar, senhor presidente, para encerrar é preciso que a gente tenha duas coisas divididas. Na hora de votar não dá para ficar em cima do muro. Ou você é a favor, aqui ninguém está votando a favor do governo ou contra o governo. Nós estamos votando a favor ou contra um projeto que vai contra os interesses nesse momento do servidor público municipal. Nós sabemos que há um problema no Fundo Previ. Nós sabemos que temos que modificar até a legislação da composição do seu quadro. Não pode ser a maioria do governo votando lá dentro. Tem que haver uma mudança nisso, mas tem que haver uma mudança também nesse fundo. E nós precisamos que os técnicos, tanto o Tribunal de Contas quanto os técnicos chamados para nos ajudar apresentem uma proposta alternativa que não é essa de capitalizar com o dinheiro do Royal do Petróleo, ou com venda de imóveis absolutamente de uma maneira que não é transparente, de uma maneira que não é clara. Portanto, vamos estar aqui presentes e votar, dar um grande não a esse projeto e esperamos que não seja necessário dar um não que a própria Comissão de Justiça faça isso corretamente. Muito obrigado. A próxima vereadora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de dez minutos. Sr. Presidente, senhores vereadores presentes aqui no plenário, servidores do município, evidentemente, hoje a minha fala continua a ser a respeito do PL 1005, que trata da previdência dos servidores. Gostaria, antes de mais nada, dizer que encontra-se aqui no plenário meu colega de partido, doutor Edson da Creatinina, médico, colega meu da UERJ, professor da UERJ, faculdade de medicina, no hospital Pedernesti, do PV, e que, não obstante, não tenha estado ou sido falado em relação à sua posição explícita sobre o PL 1005, ele tem acompanhado e afiançado a sua posição contrária ao PL e corroborado para que o partido, se for preciso, se esse projeto for a votação, o Partido Verde vai fechar questão em relação a esse projeto, contra o projeto, com o voto explícito, desde sempre, de doutor Edson da Creatinina. Então, gostaria de fazer claro essa posição do meu colega, doutor Edson. Acabo de receber que está aqui presente. Acabo de receber também um folheto que eu acho que os funcionários devem receber imediatamente, que deve ter sido produzido de ontem para hoje, que é dirigido inclusive aos servidores, que diz tudo o que você precisa saber sobre o plano de capitalização. E aí, como todo mundo não soubesse, igual a colocar dinheiro no FUNPREV. O resto é boato. E aqui dentro, uma opção de explicações rápidas do que tem sido dito sobre qual é o objetivo da Prefeitura do Rio, sobre por que precisamos mudar o que começou errado e etc., etc. E qual é o dinheiro que está sendo falado. Eu acho que o vereador Paulo Pinheiro já falou sobre a reunião de ontem e de ontem para hoje o que foi colocado pelo representante do governo na reunião me fez fazer uma reflexão talvez diferenciada de ontem para hoje do que tudo já foi dito. Primeiro, eu gostaria de dizer que hoje nos jornais é colocado nos jornais, especialmente no jornal Globo, que vem fazendo uma série de reportagens sobre um drama na saúde, na educação, na segurança, dizendo explicitamente de que as políticas públicas não dão certo porque o nível de informação que as pessoas têm em relação aos dados dessas políticas públicas ou são errados ou inexistentes. e dizendo que sem uma informação não há como se fazer políticas públicas. Sem informação não há como se fazer planejamento. Sem informação não há controle. E o que um grupo de vereadores tem falado em relação ao projeto de lei 1005 é que não há informação para saber se esse suposto plano de capitalização proposto nesse projeto de lei para a conta previdenciária dos servidores vai dar certo ou não porque não se tem nenhuma informação. Ontem o Tribunal de Contas ratificou a informação de que ele não tem informações suficientes ainda para prestar aos vereadores. E a pergunta é se não tem informações se nem o Tribunal de Contas do município tem essas informações a prestar como é que os vereadores nós poderíamos votar um plano um plano de capitalização como é chamado que não tem informação. se hoje em dia então nós não queremos cometer o mesmo erro que os jornais anunciam das políticas públicas nem submeter os servidores do município que ficam depois que os governos passam a planos que não dão certo. aqui nesse folheto distribuído neste momento tem o seguinte afirmação precisamos mudar o que começou errado de onde vem esse déficit do FUNPREVI e aí tem umas informações que estão a meu ver ou truncadas ou não precisas diz o seguinte o FUNPREVI já foi criado deficitário a longo prazo o FUNPREVI foi criado deficitário a longo prazo isto não significa que não seria possível garantir ao longo do tempo pagamento para todas as aposentadorias e pensões dos servidores o FUNPREVI foi criado com deficitário a longo prazo não é verídico ele foi criado em 2001 com um plano de custeio que não foi cumprido e que precisa ser cumprido dois o déficit inicial foi aumentado em 2006 quando o FUNPREVI assumiu o pagamento das aposentadorias concedidas a partir de 98 e não mais a partir de 2001 ora o FUNPREVI não é uma pessoa livre que resolve assumir nada o FUNPREVI passou a pagar as aposentadorias de 98 e não de 2001 por conta de um visto num processo administrativo dado por um procurador à época e que se esse visto se o governo neste folheto está dizendo que está errado é muito simples é só pegar o processo administrativo e isso ele devia fazer porque no folheto ele está dizendo que está errado e corrigir o erro então aliás se esse folheto se esse folheto é um folheto oficial da prefeitura hoje à tarde cabe assumir a responsabilidade desse erro pegar o processo administrativo retificar o visto tirar o pessoal de 98 a 2001 da folha do FUNPREV e pagar o retroativo ao FUNPREV tão simples quanto isso não precisa lei nenhuma e mais fazer as contas de todo o débito de que quando foi criado o FUNPREV e não trouxe para o FUNPREV os repasses da previdência do INSS o patrimônio do do PREV Rio para o FUNPREV acertar essas dívidas não há como pretender fazer mais um plano sem acertar as dívidas sem fazer as contas sem fazer um plano então o que diz a prefeitura a prefeitura diz que é preciso colocar dinheiro diz aqui sobre a capitalização igual a colocar dinheiro ora nós todos sabemos que no Brasil o problema não é colocar dinheiro todo mundo coloca dinheiro em todo lugar o problema é controlar o dinheiro então gostaria de fazer algumas perguntas e respostas que eu publiquei no blog frutos dessa reflexão pergunta 1 por que um instituto previdenciário solvente como foi o Previ Rio barra Funprevia que nasceu há menos de 30 anos sem passivo teria se tornado insolvente resposta pela sua gestão irregular pela falta de pagamento dos recolhimentos devido pelo tesouro e pelo uso político de seus recursos dois então para para que a conta de previdência do município seja solvente o que o que pode fazer um bom governante resposta a medidas efetivas para que os erros do passado não se repitam dois pagar suas dívidas três estabelecer medidas de segurança para que a sua cota seja sempre paga no futuro três e como fazer para que não se cometa erros de gestão e não se caia na tentação de usar dinheiro da previdência para fins de governo resposta estruturando-se a gestão do caixa da previdência com instrumentos de administração gestão controle e fiscalização com autonomia do governo quatro e como se pagam as dívidas passadas primeiro fazendo a conta com o credor que são os servidores isto a conta unilateral como está sendo proposta não é conta é bilhete vermelho segundo combinando com aqueles a quem se deve a forma e os prazos de pagamento cinco e como garantir para que os futuros pagamentos sejam feitos ah isso já é mais complicado o tribunal de contas do município afirmou em seu relatório que havia dívidas do administrador para com a providência funcionários do município mas mesmo assim a câmara aprovou as contas do governante liberando-os de sua responsabilidade então voltamos aos responsáveis finais nós os vereadores que aprovamos as contas dos prefeitos e podemos agora exigir para que se apresente não só um plano de capitalização mas um plano de gestão que previna a contínua e reconhecida malversação desses recursos e porque um projeto consistente é fundamental não é um projeto de capitalização mas um projeto que sobreviva mais do que um ou dois anos primeiro por uma postura ideológica e de fidelidade aos compromissos do governo com os serviços públicos permanentes e contínuos cuja prestação feita por servidores funcionários de carreira e remunerados decentemente é essencial para garantir a independência de servirem aos interesses de Estado interesses públicos da sociedade e não as circunstâncias efêmeras de cada governante que chega mas passa segundo para que não aconteça o de sempre que os fundos previdenciários solventes sejam a caixa de retirada dos governos insaciáveis que se servem deles sem qualquer cerimônia porque nomeiam e comandam os seus dirigentes e conselhos leistores sem isso qualquer plano de pretensa solvência não solverá mas servirá de trampolim para daqui a pouquíssimos anos esses mesmos governantes dizerem como anunciado fizemos todo o possível mas como não conseguimos solver o insolvível agora temos que alterar o direito dos servidores pois não podemos tirar dinheiro dos serviços públicos ativos discurso este que fazem agora para aprovar o projeto de lei que não se preocupa com as causas muito menos com os efeitos que delas decorrem isto aqui é plano para inglês ver muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura que dispõe de dez minutos senhor presidente senhores vereadores vereadoras funcionários da casa imprensa assessores funcionários e funcionárias que ocupam as nossas galerias telespectadores da tv câmara nós gostaríamos de dar uma informação que foi instalada a frente parlamentar que nós presidimos e relativa a nossa juventude que foi composta pelos senhores vereadores adilson pires aluísio freitas andréa golveia vieira carlinhos mecânico carlos caiado carlos bolsonaro doutor edson da creatinina doutor jairinho doutor joão ricardo ele o marco elio israel atleta ivanir de melo jois felipe josé everaldo marcelo ará marcelo piui patrícia morim paulo messina paulo pinheiro professor woston rosa fernandes rubens andrade s ferraz sônia rabelo tânia bastos tereza berger e tio carlos essa frente parlamentar em defesa dos movimentos da juventude cristã agora terá ainda uma uma um incremento que fortalecerá mais ainda e que foi comunicado ontem pelo senhor presidente que diz o seguinte cientifica aos senhores líderes partidários que de acordo com o critério de proporcionalidade de representação nesta casa de leis o número de designações para a composição da comissão especial instituída pela resolução número 1214 de 2011 com a finalidade de acompanhar os preparativos da realização da jornada mundial da juventude católica do município do rio de janeiro em 2013 é óbvio e isso é de autoria do senhor vereador carlos caiado é óbvio que a questão religiosa é a mais importante mas nós não podemos esquecer nós que somos vereadores e portanto temos um interesse para que o nosso município esteja sempre na vanguarda que o fato disso dessa desse evento especialmente desse evento que é a jornada mundial da juventude católica que vai se realizar em 2013 vai ter uma importância muito grande para o nosso para o nosso município para a economia do nosso município para o turismo do nosso município e consequentemente isso trará divisas que serão importantes para nós porque isso acaba se refletindo para todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente como ocorreu agora recentemente na Espanha então eu não gostaria de perder essa oportunidade de fazer essa referência hoje antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos de votação porque com certeza o reflexo que isso trará para a juventude cristã terá uma importância também no que tange ao fato do jovem que está ligado a qualquer atividade religiosa com certeza ele tem o seu tempo ocupado para o bem é diferente daquele que sem ter o que fazer com a cabeça vazia fica com uma chance maior de desvirtuar aquilo que é importante para a sociedade então eu gostaria de fazer esse registro também e não estou falando da comunidade cristã no que diz respeito a um erro um equívoco que as pessoas tem pensando que quem é cristão é evangélico cristão é todo aquele que crê em Cristo e que segue as suas leis que segue a sua doutrina então pode ser católico e a revista Veja mostrou agora recentemente que nós temos 50% de pessoas do nosso município que são católicas 4% que são cristãos espiritualistas e 30% que são evangélicos eu estou fazendo essa referência porque sou de um partido que é o partido social cristão e muitas vezes as pessoas cometem esse equívoco pensando que a presidência solicita a galeria para permanecer em silêncio enquanto o colega vereador doutor Eduardo Moura possa apresentar o seu pronunciamento obrigado senhor presidente obrigado aos senhores e senhoras então eu acho que por fazer parte como eu dizia de um partido que é o partido social cristão muita gente imagina que por ser um partido social cristão ele é um partido de evangélicos então nós estamos procurando inclusive agora mostrar que com todo o respeito que nós temos aos cristãos evangélicos existem os cristãos católicos e isso é importante que seja dito para que nós não tenhamos na cabeça das pessoas essa confusão antes de encerrar senhor presidente eu queria dizer de uma preocupação nós temos ouvido falar muito dos tomógrafos e temos ouvido falar muito de todos aqueles aparelhos que estão sem uso tanto pelo governo do estado como pelo governo municipal e que tem trazido um transtorno tão grande para as pessoas eu que sou médico constato isso todos os dias porque quando a gente precisa de um de um de um aparelho desse tipo temos uma dificuldade enorme para pedir os exames dessas pessoas ainda hoje nós temos essa dificuldade e somos surpreendidos com esse problema que houve que é o fato desses aparelhos estarem às vezes sem uso desnecessariamente por falta de gestão por falta de gerência mas eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo agora pela TV Câmara e que estão aqui conosco nesse momento em relação a dificuldade que a gente tem para conseguir também um aparelho para se fazer uma densitometria óssea é impressionante o quanto um aparelho que não é tão caro e pode ser feito até com um ultradensitômetro do calcânio que é um aparelho que faz um screening sobre a osteoporose e quando acaba isso não tem para que as pessoas façam esse exame pode parecer de menor importância mas só para as senhoras e os senhores terem uma ideia 25% dos brasileiros tem osteoporose 25% dos brasileiros tem osteoporose e muita gente não imagina o risco que é a pessoa que tem osteoporose ou que tem osteopenia e que não sabe que tem essa doença eu acho que todos sabem a osteopenia é o início desse processo de fragilidade do osso de perda de massa óssea e nós assistimos todos os dias as pessoas terem fraturas às vezes fraturas graves fraturas que levam ao óbito e isso é possível em um número muito maior do que se imagina e quando acaba para se fazer o diagnóstico que não pode ser feito clinicamente ninguém pode saber que alguém tem osteoporose exceto por alguns indícios que a pessoa pode apresentar nem dor que seria um sintoma importante se a pessoa tivesse dor quando estivesse acometido de osteopenia ou osteoporose a pessoa poderia então fazer levar o médico a fazer o diagnóstico mas não tem isso e as fraturas de bacia são fraturas que quando ocorrem sequelam quando não sequelam levam ao óbito porque a pessoa às vezes ao ficar deitada durante um período muito prolongado tem alguns problemas que podem elevá-la até o óbito então eu gostaria de fazer essa ressalva apelar para que o secretário municipal de saúde tenha mais essa preocupação porque com certeza isso vai beneficiar um número muito grande de mulheres e de homens é importante que diga isso porque o homem também tem osteoporose e muita gente desconhece disso eu conheço diversos diversos colegas inclusive colega médico que fizeram fratura de fêmur por causa dessa doença onde a massa óssea há uma perda de massa óssea e quando existe essa perda de massa óssea o osso fica fragilizado e consequentemente o risco de fratura é muito grande então eu gostaria de chamar a atenção através dessa oportunidade que essa tribuna me dá para poder fazer que chegue ao nosso secretário municipal de saúde que nós precisamos ter um aparelho que possa realizar esse exame muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel atleta que dispõe de 10 minutos boa tarde a todos vereadores boa tarde a mesa presidente boa tarde a todos vocês do auditório presente aqui hoje também com o objetivo reivindicando os direitos de vocês e com certeza eu apoio a forma de reivindicar de forma justa e correta que é fundamental eu tenho oportunidade de falar para vocês hoje que hoje foi um dia muito corrido ainda bem que foi remarcado para amanhã com o secretário do prefeito porque ele teria que sair daqui agora mas graças a Deus ficou para amanhã mas eu quero lembrar também a você a todos vocês que ontem aconteceu aconteceu no TJ e aconteceu também em Vigário Geral ontem que a gente foi lembrar lá 21 uma pessoa que morreram inocentemente na chacina de Vigário Geral onde a gente emocionou bastante aí no TJ e nós ontem tivemos oportunidade também junto com o apoio desse parlamentar que fala com vocês a volta na Casa da Paz para que venha funcionar com um trabalho social voltado cursos profissionalizantes para aqueles garotos que às vezes não tem o que fazer para que a gente poder legislativo e que também o poder executivo venha dar uma atenção naquela Casa para que ela possa ser parceira da comunidade como a Afrorreg tem sido eu quero dizer a todos vocês que para nós é um momento triste aquela família naquele dia 29 de 1993 aonde morava uma família de evangélicos numa casa que compraram segundo informações de traficantes que inclusive estavam presos e ali chegaram os policiais naquele dia fazendo a justiça com as próprias mãos achando que era certo eles saíram matando porque simplesmente mataram policiais um dia antes então eu acho assim que a violência ela gera violência principalmente para as autoridades que a gente paga o salário deles na hora da gente ter a defesa deles eles fazem um papel uma chacina terrível ali na comunidade de Vigário Geral então ontem foi a comemoração do Lembrar para não ser esquecido de um documentário do cineasta Milton Alencar que nós tivemos a oportunidade de passar aquele filme ali e projetar ali na quadra na Rio de Ferreira de Souza na comunidade de Vigário Geral e nós não queremos eu falei para a Vera que estava à frente que está ainda à frente da Casa da Paz que é uma das famílias sobreviventes que a gente tem que esquecer agora no momento aquela tragédia o triste momento do passado e começar a viver hoje o lado bom que é investir nos cursos profissionalizantes usando aquele espaço físico para que junto como eu já disse com o poder executivo e com o apoio dessa casa que nós possamos trazer a oportunidade para os jovens e as crianças não só na parte cultural claro esportivo também que é fundamental nas comunidades carentes do Rio de Janeiro a gente tentar fazer a nossa parte porque violência a gente nunca vai acabar com ela mas um que a gente tira das ruas investindo fazendo eles trazendo eles na integração social no esporte com certeza se cada um fizer a sua parte a sociedade do Rio de Janeiro e o Brasil com certeza o mundo será repercutido com certeza a nossa parte a gente deve fazer sempre que a gente pode muito obrigado a todos vocês uma boa tarde não havendo mais orador inscrito a palavra fica franqueada não havendo vereador que queira fazer uso da palavra a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se para a segunda parte orador inscrito é o nobre vereador doutor tio Carlos que dispõe de 20 minutos senhor presidente senhor presidente boa tarde na verdade queria saudar todos os presentes enfim o que eu tenho que colocar é claro diretamente não atende o interesse dos que estão nas galerias mas enfim apenas queria fazer uma introdução dizendo que é importantíssima essa mobilização de todo o funcionalismo no sentido de que por mais que tenha sido debatido nesta casa o entendimento é que todos aqui sabemos que esta é uma casa política e por ser uma casa política é importante que muitas vezes haja um estudo técnico sim por isso tenho visto o envolvimento de todos os vereadores que estão contrários ao projeto e é o meu caso aliás queria informar nobre vereador Eleonar Coelho o Democratas também eu sou líder do Democratas e nós estamos fechando questão no voto contrário a este projeto mas mas é claro que nós não tomamos essa atitude em função de qualquer tipo de manifestação em função do ano eleitoral que se aproxima é porque nós entendemos que este projeto precisa realmente de uma avaliação e que se caso haja alguma mudança que seja feita juntamente com os servidores e que hajam realmente o interesse de contemplá-los e quando eu digo senhores presentes e aí me dirijo aos companheiros que estão aqui os vereadores que o exemplo claro do que aconteceu lá em Brasília ontem ele não pode se repetir aqui nesta casa é a Roriz a Jaqueline Roriz né que depois de todos os fatos claros provas muito conclusivas infelizmente foi se votado pela não cassação lá o voto era fechado né o voto secreto mas neste projeto aqui todos os vereadores vão ter que assumir o entendimento e botar aqui por isso entendo por isso entendo que quando o novo vereador Paulo Pinheiro diz que não dá para ficar em cima do muro e aí entendo essa sua colocação companheiro nós precisamos exatamente avançar nessa questão nós do Democratas não somos contrário porque somos oposição muito pelo contrário nós temos um líder chamado César Maia que mostra claramente o caminho e aonde nós temos que abraçar o projeto na sua integralidade então então a partir desse momento seja o funcionário prejudicado nós temos que ser contrários o entendimento da nova vereadora Sônia Rabelo é um entendimento que também muito me deixa tranquilo em fechar questão no voto contrário ao projeto por mais que todos aqui coloquem aí eu vejo também muitas discussões e às vezes os companheiros falando coisas que já foram faladas e ditas eu só queria chamar a atenção que nós aqui precisamos precisamos mais do que nunca aqueles vereadores que ainda não se informaram do projeto que tem a oportunidade de debater com as pessoas mais experientes essa é a minha colocação então eu estou aqui pronto para receber os servidores sempre mostrando a eles que o entendimento de que o nosso voto será sempre favorável ao funcionalismo jamais contrário do mais é falado isso falado isso então falado isso senhor presidente eu gostaria de entrar em dois temas por isso que me inscrevi nesse momento para falar exatamente do que está acontecendo em relação à situação da dependência química do nosso município e essa nossa preocupação ela está completamente tomada em função de serviço presidente da comissão de prevenção às drogas e aí queria pedir uma atenção especial e aqueles companheiros aí que se encontram em cima se não tiverem interesse de ouvir também não tem o menor problema tenho muito respeito por todos mas se não quiserem ouvir podem sair porque isso pra gente é muito importante assim como esse projeto é muito importante para todos os senhores e senhoras então eu gostaria de pedir essa atenção de uma forma muito especial porque quem não tem filho ou quem não tem jovens na família nós vivemos uma realidade hoje de calamidade na nossa cidade vejo hoje com muita preocupação as questões principalmente em relação ao crack e como disse como estarmos aqui com um discurso bonito se não encontrarmos uma atitude responsável por parte do executivo senhor presidente digo de forma muito clara quando eu cito essa situação de que eu e o vereador Jorge Manaia que é médico e é presidente da comissão de prevenção às drogas aqui da cidade estamos fazendo palestras em toda a cidade e infelizmente venho recorrendo a coordenadoria especial de prevenção à dependência química do nosso município pedindo material informativos e qual é a resposta e isso pode ser estarrecedor nós não temos nenhum material ou eu digo nenhum mas posso dizer muito pouco material e de informação para darmos aos nossos jovens paz a última remessa do material que nós recebemos foi de 2006 que aqui está esta cartilha que foi feita na gestão anterior e isso me deixa muito preocupado que nós estamos em 2011 eu continuo dando um material de 2006 até então na gestão anterior nós tínhamos uma secretaria de prevenção às drogas e hoje aliás o prefeito Eduardo Paz quando assumiu extinguiu a secretaria e criou uma coordenadoria colocou à frente a senhora Silvia Ponte que como vereador aqui nessa casa se notabilizou até por um trabalho justamente com esta bandeira de prevenção às drogas mas hoje eu não sei o que está acontecendo hoje liguei para pedir material e infelizmente não tem material quando se tinha secretaria senhor presidente tinham 30 funcionários hoje senhor presidente a coordenadoria tem 6 funcionários ah vamos dizer 6 não vamos dizer meia dúzia de 6 porque não é possível eles podem dizer ah não tem 6 tem 8 tem 10 só que a demanda é muito grande usuários de crack na nossa cidade estima-se em quase 200 mil no nosso Brasil temos 2 milhões de usuários de crack a epidemia está aí e infelizmente o prefeito Eduardo Paes não sei eu sei que ele está preocupado com avanços aí numa série de situações em relação às obras olimpíadas mas em relação à dependência química e a gente estende isso de forma clara hoje não é só o crack o crack vem substituir a cola de sapateiro o solvente para essa população que inicialmente era a população de rua mas hoje o crack está também nos lares de todas chega a classe média enfim nós temos que fazer alguma coisa senhor presidente e peço a vossa excelência ao presidente desta casa também vereador Jorge Felipe que interceda porque a questão das drogas não podemos mais retroceder pelo contrário então o que eu estou dizendo é muito sério nós temos um material para ser distribuído este material é um material de 2006 isso é uma vergonha para o prefeito Eduardo Paes isso é muito triste para a coordenadoria de prevenção às drogas especial de prevenção à dependência química isso mostra uma falta aí eu fico preocupado não sei se é vontade política mas de responsabilidade com esta causa claro que todos sabem que falar de drogas abertamente dá até voto temos uma história de um deputado federal mais votado do nosso estado que tem abertamente um voto favorável à descriminalização da maconha vejo o discurso do ex-presidente Fernando Henrique que foi presidente da república e teve oportunidade de abrir uma discussão mais ampla e após deixar quer dizer deixou de ser presidente da república vem com um discurso completamente sem uma realidade concreta porque afinal de contas quando se diz em diminuir a criminalidade é descriminalizando a maconha isso sim é um factóide porque o marginal o traficante não vende só maconha não é possível que as pessoas possam dar voz a um a um pensamento desse aliás ouvidos a um pensamento desse porque nós temos aqui alguns parlamentares que defende de forma muito clara a descriminalização da maconha alegando que é uma erva natural isso a gente entende que é verdade que é usado na medicina olha senhores e senhoras no Brasil não que é proibido mas nós sabemos nos Estados Unidos que a maconha é usada principalmente no caso das doenças terminais e isso não conheço ninguém que possa não ser o Marcelo D2 e alguns artistas dizer que a maconha traz algum benefício e isso nós temos que assumir de forma muito clara nós precisamos falar e pedir ao prefeito Eduardo Paes que faça mais do que fale por exemplo no discurso eleitoral ele tinha oposição às questões do até então adversário Gabeira nas questões das drogas ele ganhou é prefeito desta cidade e que vem demonstrando nos três anos que essa questão é uma questão que não tem relevância e eu quero dizer senhor prefeito quero dizer a todos os companheiros vereadores e a toda a sociedade de uma maneira geral nós não podemos tratar esse assunto com irresponsabilidade então senhor presidente aqui fica a minha o meu lamento por entender que minimamente material para ser divulgado para ser entregue aos nossos jovens e crianças a coordenadoria tem que providenciar isso é realmente de lamentar que hoje não se tenha nenhum material para ser distribuído nas ações de prevenção queria apenas agora registrar e fechando a minha fala senhor presidente lamentar mais uma vez também outro item que é de muita tristeza a gente aqui registrar essa mais um episódio de que uma criança pega a arma do seu pai e acaba dando um tiro na própria cabeça quantas crianças terão que morrer quantas pessoas terão que morrer para que a gente possa entender que quem tem arma em casa pode realmente colocar em risco a sua família algum tempo atrás tivemos o plebiscito e o plebiscito foi muito claro a democracia fala mais alto e a sociedade disse não ao desarmamento mas a luta continua foi lançada pelo governo federal agora em maio a campanha nacional desarmamento e aí eu peço a todos que estão me ouvindo vamos por favor olhar esse assunto também com muita responsabilidade não são poucas pessoas que morrem reagindo a assalto porque tem uma arma e acham que estão mais seguras tendo uma arma não são poucas as pessoas que morrem por seus filhos acharem que uma desavença às vezes juvenil infanto juvenil pode ser resolvida pegando a arma que está em casa e atirando naquele seu opositor então senhores e senhoras se o senhor tem uma arma em casa o momento é esse participe dessa campanha entregue a sua arma receba até 300 reais mas não pelo o fato de entregar a arma não significa uma uma vantagem financeira mas sim o entendimento de que nós podemos fazer mais do que só de novo orarmos para que a menina não morra ou que possamos estar aí mais uma vez chorando pessoas inocentes morrendo por atitudes como essa o pai tinha arma na sua casa guardada inclusive perto do ursinho de pelúcia olha o trauma desse pai então para que isso não aconteça entre nesta campanha de desarmamento hoje estou dando início aqui nesta casa uma frente parlamentar para que a gente possa apoiar sim a campanha a favor do desarmamento eram as minhas palavras vou deixar um tempo que eu vi o nobre companheiro ele é o marco ele pedindo oportunidade então vou deixar aqui um tempo para ele se manifestar quanto aos servidores parabéns continue essa mobilização a vitória depende dos senhores e senhoras porque na hora do voto o rolo compressor que já passou algumas vezes aqui nesta casa não pode se repetir neste projeto é muito importante que todos os senhores e senhoras façam ver a todos os meus pares que é uma questão e aí entra como foi no caso da Roriz lá o fato de a Roriz não ser deputada na ocasião mostra claramente que a defesa jurídica tinha embasamento mas nem tudo nem tudo que é legal é moral e o que aconteceu ontem não caçando aquela deputada foi imoral e neste caso e neste caso nos projetos que estão aqui tratando o futuro dos servidores nós precisamos ter o entendimento que esta casa não pode se render ao rolo compressor do prefeito foi assim foi assim que aconteceu na votação da contribuição contribuição da taxa de iluminação pública todos aqui sabíamos que era uma ação até incondicional mas na hora da votação 40 novos companheiros de forma democrática e eu tenho que entender que a maioria realmente foi feita e nós temos que entender como o voto contrário enfim acatar mas neste caso é importante a mobilização dos servidores para que o vereador pense duas vezes pense duas vezes aliás pense mil vezes antes de votar contra o funcionário público obrigado não tendo orador ocupado todo o seu tempo a palavra fica franqueada com a palavra franqueada o nobre vereador eleomar coelho que dispõe de cinco minutos senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre vereador Ivani de Mello senhoras vereadoras presentes senhores vereadores presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria eu me inscrevi para falar neste final de período cedido aí pelo nobre vereador tio Carlos primeiro para dizer da importância da mobilização de forma organizada que está sendo promovida por vocês se não fosse desta maneira esta casa já tinha mandado para o espaço o futuro de vocês com a aprovação exatamente da lei mil e cinco então como isto daqui é uma casa política e é claro que esta casa muitas das vezes não tem correspondido às expectativas da sociedade muito pelo contrário tem dado as costas para o povo da cidade do Rio de Janeiro mas como o ano que vem já é um ano eleitoral eu acho que gravar na memória por mais um ano exatamente o nome daqueles que se por acaso vier a acontecer votarem contra vocês isso daí faz com que tenha a situação de impasse até agora criada ontem por exemplo numa reunião que teve aqui com a finalidade de ser esclarecida algumas dúvidas para os vereadores por parte do tribunal de contas do município então o tribunal de contas dos municípios disse que não tinha ainda condições de tirar as dúvidas e somente depois de concluído um relatório fruto de um trabalho de inspeção extraordinária é que se julgava no com as condições de responder inclusive um requerimento com 15 itens formulados por vereadores desta casa ao tribunal de contas do município então é claro que se o tribunal de contas do município quer dizer com todas as suas equipes de especialistas e pessoas exatamente qualificadas para fazer um trabalho de avaliação desse projeto 1005 o que significa isso em termos de benefício ou prejuízo para os servidores do município se isto até agora não está esclarecido as dúvidas então esse projeto não deve ser votado por esta casa sob pena sob pena de estar se colocando exatamente o carro na frente dos bois e o carro na frente dos bois a gente sabe que não chega a lugar nenhum portanto eu fiz questão de vir aqui e dizer para vocês continuarem firmes neste trabalho de mobilização e mais eu acho que este trabalho tem que ser ampliado mostrando para a população da cidade do Rio de Janeiro o que o prefeito Al-Qaeda Eduardo Paes está querendo fazer com os servidores desta casa para que as pessoas não caiam no canto da sereia e sejam iludidos exatamente com aqueles anúncios que ele costuma fazer sobre a forma de espetáculo bravateando e quando agora a gente sabe que no concreto o trabalho que ele faz por exemplo em relação a esse projeto 1005 é exatamente o sucateamento daquilo que para todos nós é tão precioso que são os servidores da administração da cidade do Rio de Janeiro na prestação dos serviços de atendimento às necessidades dos moradores desta cidade portanto companheiros e companheiras portanto companheiros e companheiras nós temos debruçado em cima do projeto 1005 nós temos justamente descoberto e nós temos debruçado não só nós diga-se de passagem e é bom se afirmar nós temos debruçado sobre esse projeto exatamente com a representação que são as lideranças do movimento de vocês entendemos que este projeto jamais poderá ser apreciado se não houver o entendimento e a aceitação de uma negociação com a participação efetiva exatamente dos servidores do município do Rio de Janeiro que é quem mais tem interesse nessa matéria quem mais tem interesse nessa matéria é o servidor do município do Rio de Janeiro então nobre vereador solicito concluir vou por derradeiro senhor presidente vou concluir só dizendo o seguinte faço aqui as minhas homenagens neste tipo de manifestação de forma organizada ordeira porém firme porque é assim que a gente tem que conquistar abrindo os olhos ouvidos e a cabeça dos vereadores que olhem antes de votar contra o servidor da cidade do Rio de Janeiro terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência em discussão única em votação veto total aposto pelo poder executivo ao projeto de lei número 138A de 2009 de autoria do vereador Roberto Monteiro que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e da outras providências os postos de votação já estão disponíveis de vc vc A presidência solicita aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes para comparecerem ao plenário, para participarem da eleição do veto total aposto pelo Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 138A de 2009. Fazer a primeira chamada. Vereadora Luísa Freitas. Andréa Gouveia Vieira. Argemiro Pimentel. Carlinhos Mecânico. Carlo Caiado. Carlos Bolsonaro. Chiquinho Brasão. Jorge Manaia. João Cabral. João Mendes de Jesus. Jorge Braz. Jorge Pereira. Jorginho da SOS. José Everaldo. Renato Moura. Rosa Fernandes. Rubens Andrade. Tereza Berga. Tereza Berga. Cada votação. Presentes e votando, 11 senhores vereadores. Não acorram para deliberar e dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a presidência, lembra aos senhores vereadores que ocorrerá hoje, às 18h30, realização de solenidade de entrega de conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao doutor Daniel Ricardo Sorães, ao requerimento da vereadora Rosa Fernandes. Convoco sessão ordinária para amanhã, às 14h. Está encerrada a sessão. Depois de encerrada a sessão. Finalening. Semanas. Adem. SeITE. E aí. SeITE.